Bom, esse resultado das pesquisas de hoje, porque além do Datafolha também saiu uma pesquisa da XP, também mostrando a queda acentuada da popularidade do presidente, vem se somar a duas outras que já saíram nas semanas anteriores, uma da FSB e outra do Instituto MDA, feita para a CNT, que é uma entidade que apoia o governo, apoiou o presidente nas eleições. Portanto, são insuspeitos esses institutos, não é? Um instituto que está dando um resultado totalmente fora da curva, totalmente diferente do resto. A pesquisa do Datafolha é aquela que abrange um período mais curto, então mostra uma erosão maior da popularidade do presidente num espaço de tempo de menos de dois meses, que é justamente o período em que Bolsonaro resolveu apostar na radicalização do discurso, principalmente por meio das suas falas e também das suas ações. Foi quando, numa sequência aí de ações, ele designou o filho para a Embaixada do Brasil em Washington, depois atacou o pai do presidente da UAB, depois conduziu a crise ambiental com muita retórica e poucas ações. Teve uma série, teve os ataques ao INPE, teve também a discussão sobre trocas na Polícia Federal, na Receita Federal, todo esse conjunto de situações que a gente tratou aqui coincide com o período retratado pela pesquisa. E o que ela mostra, e que o governo deveria ler os números, se preocupar com eles, em vez de apenas adotar uma atitude de negá-los? Ela mostra a erosão da popularidade do presidente nos grupos que o apoiaram, entre os mais ricos, entre os mais escolarizados. Então, mostra que é um contingente que apoiou Bolsonaro, votou nele contra o PT, mas não concorda com o tipo de declaração que ele dá, com a forma como ele conduz o governo. Pode até concordar com a sua pauta e a sua agenda econômica, mas não com estas outras agendas que ele achou que, como venceu a eleição, estavam, portanto, referendadas. Eu acho que isso, aos oito meses de governo, deveria servir para o presidente dar uma correção de rumos no seu governo, fazer um freio de arrumação e, de uma maneira humilde, chamar especialistas, chamar seus assessores de maior confiança e traçar uma estratégia para a superação disso. Porque, a persistir esse tipo de avaliação, segundo a qual o presidente atrapalha o seu próprio governo, que as pessoas não concordam com declarações, tem uma série de detalhamentos da pesquisa sobre as declarações ali isoladas que ele deu, uma por uma, e várias delas são rechaçadas, são rejeitadas. Então, a partir daí, reimbicar o governo. O Bolsonaro, ele critica a imprensa por não dizer o que tem de bom no seu governo, mas ele não fala do que tem de bom no seu governo. A verdade é essa, ele cria as polêmicas desnecessárias, dia após dia, ele investe na própria deterioração da sua imagem, quando ele poderia estar falando, olha, nós aprovamos a reforma da Previdência, veja só, nós conseguimos aumentar a privatização da BR distribuidora, da Transpetro, fazer ali a propaganda da pauta realmente virtuosa e realmente positiva. Mas não, ele insiste nessa retórica, os seus aliados dizem que ele não vai mudar, que ele vai insistir em fidelizar o seu eleitorado mais cativo, acho que isso é uma aposta de bastante risco, e eu acho que em vez de negar os números, o presidente deveria tentar entendê-los e mudar algumas coisas no seu governo. E uma coisa que eu acho estranha na pesquisa, e em qualquer pesquisa que faz esse tipo de pergunta, que é essa formulação se a eleição fosse hoje. Porque muita gente responde a esse tipo de questão influenciada pelo momento, e isso não necessariamente se refletiria caso a eleição de fato fosse hoje. Porque quando você está diante da UNA, você se põe diante daquela decisão que leva à decisão de voto. Ah, as duas opções são essas. Eu duvido, e mesmo com os dados de hoje, com esses dados da realidade, e a gente já tendo visto o que aconteceu, que o Haddad fosse ganhar do Bolsonaro no segundo turno hoje. Não acho que isso iria acontecer. O PT está desestruturado. Digamos que a gente tivesse uma recontagem, uma nova repescagem do segundo turno hoje. Eu não acho que Fernando Haddad venceria o Jair Bolsonaro. E aí também, eu acho que seria uma ilusão a esquerda acreditar num resultado como esse. Eles estão batendo um bumbo desgraçado em cima desse dado. Esse tipo de formulação, se a eleição fosse hoje, não leva em conta o papel das informações, das redes sociais, o papel do WhatsApp, o papel, enfim, de um monte de coisa que torna uma formulação até meio boba, meio poeril. Então, com isso, eu concordo. Não acho que seja estatisticamente relevante e nem correto fazer esse tipo de levantamento assim. Em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro 2022 e o que está acontecendo aí no xadrez, a gente vê claramente o centro tentando se reorganizar. Teve aí matérias no fim de semana mostrando a movimentação do Luciano Huck, que tem em torno de si o Armínio Fraga, até o próprio Fernando Henrique Cardoso, Paulo Artunghi, outras figuras, o Eduardo Mofarrege, do Renova Brasil. O que eu me pergunto é, em a economia dando certo? E a gente imagina que dará, porque o receituário é um com o qual nós concordamos. E a gente acha que nos dois últimos anos ela vai estar rodando mais fortemente. As pessoas vão se sentir impelidas a votar em um candidato que defenda as mesmas ideias econômicas, mas seja só um pouco mais educado que o Bolsonaro. Isso será o suficiente para mudar o voto e ainda mais o governo tendo a máquina? Eu não tenho certeza. Discuti isso com várias fontes hoje à luz das pesquisas, tentando entender, tentando ver a repercussão das pesquisas. Alguns acham que sim, tem essa aposta aí numa, digamos, direita mais iluminista, que poderia manter os avanços econômicos, mas tirar o país de um certo culto ao atraso em áreas como ciência, cultura, educação, etc. A conferir se isso se constrói. Eu não sei se é algo simples de você introjetar no eleitoral, mas se o cara vai fazer igualzinho ao Bolsonaro, por que eu não vou votar mesmo no Bolsonaro? Tenho minhas dúvidas.